A expectativa era geral na Secretaria Extraordinária da Copa. Entre as seis cidades cogitadas para sediar a Copa das Confederações, Recife é a que tinha mais chances de ficar de fora. O anúncio foi exibido ao vivo pela internet. Representantes da FIFA, da CBF e do Comitê Organizador Local se reuniram em São Paulo para divulgar o resultado. As sedes da Copa das Confederações serão Belo Horizonte, Brasília, Fortaleza, Recife, Rio de Janeiro e Salvador. Depois do anúncio, José Maria Marim disse que esta pode não ter sido a decisão mais fácil, mas é a que trará mais benefícios para os brasileiros. E adiantou, os relatórios técnicos enviados pelas cidades-sedes que antes eram mensais, agora terão que ser entregues toda semana. Em Pernambuco, o secretário extraordinário da Copa comemorou o resultado. Eu posso até brincar aqui e dizer que nesse ambiente falta uma faixa aqui atrás de nós, aquela que sempre aparece nas torcidas. Eu sempre acreditei. Nós nunca deixamos de acreditar, nós nunca perdemos a confiança de que era possível vencer um desafio que parecia intransponível, qual seja antecipar em dez meses uma obra dessa envergadura. E não só a obra do estádio, mas também a obra de todo o sistema viário no entorno da Arena Pernambuco e também o sistema viário suplementar e a infraestrutura necessária para que fosse viabilizada a Copa das Confederações. E se emocionou. Agradecer a pequena e valente equipe dessa Copa. Nós somos apenas 32 pessoas. Enfrentamos um desafio desse tamanho e conseguimos alcançá-lo. Eu tenho certeza que com essa garantia da Copa das Confederações aqui, apesar de estarmos trabalhando para ter uma excelente Copa FIFA 2014, vai ser ainda melhor aqui na nossa sede, porque vai estar aprimorado, testado, e aquilo que for necessário de ajuste vai ser feito para que a gente possa estar aqui em 2014 melhores ainda a preparar. Tudo tem que estar pronto em fevereiro. O jogo inaugural já está marcado para o dia 14 de abril. Será o primeiro teste da Arena Pernambuco como palco da maior das manifestações brasileiras, o futebol. Os ingressos para a Copa das Confederações começam a ser vendidos a partir do dia 3 de dezembro. Os preços para a abertura do evento variam de R$ 38 a R$ 228. Os bilhetes só podem ser adquiridos no site oficial da FIFA.